Antigamente, antigamente, lá do outro lado do mundo, do já, existia, existia quem? A história se chama a tartaruga e a garça, cabeçanto tsu-san, e aí existia um cabeçanto, uma tartaruga. A tartaruga, ela era super, assim, pra baixo, ela era super pessimista, sempre pensava na coisa ruim que aconteceria, e ela estava preocupada. A tartaruga estava lá, ela nadava lá no vizinho, só que o vizinho estava secando, e aí estava com medo, a tartaruga estava, Ah, se não chover, aí eu vou ficar sem o rio, e aí eu vou morrer de muito calor. A tartaruga estava preocupada, era um verão muito intenso. É, aí o sol, a rima, né, porque o sol é quente, e lá, 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 o sol, até a florzinha estava muito quente, não chove, não tinha nenhuma nuvem no céu. Eis que, de repente, lá do céu, chega uma coisa voando. Quem chega lá numa coisa voando, gente? Hein, quem será, quem será? Não, é um tsu-ro. É um tsu-ro. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, templá, templá, templá. E daí ele está chegando, olha, isso aqui se chama, isso não é retortíssimo, é com chefe, né? Aí vem lá um zoologigante, olha, como vai, senhor tartaruga, aí, ó, tá muito, muito quente, e não se não choqueira, eu vou ficar sem água e eu vou morrer de muito calor. Ah, sabe, senhor Kamehsan, eu conheço um lugar que nunca vai faltar água, tem uma cachoeira lá, uma nascente, e lá tem um monte de amiguinhos também, iguais a você. Vamos, eu te levo até lá. Ah, aí ele se agarrou no graveto de um lado, ah, só que não vale a boca aí, senão você vai cair. Tadê, 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 no começo ele ficou com muito medo, por quê? Tartaruga voa, gente. Não, mas essa foi a primeira tartaruga voadora do mundo, bom? Não, 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 não. Tadê, tchegando o graveto, e do outro lado, o tsuru-san, segundo também, e flat, 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 eis que de repente, tadadadadam, ele já ficou muito confiante, começando, é, que gostoso, ventinho bom, né? Ah, até que é legal, né, foda, né? Tava gostando, eis que lá embaixo, algumas crianças viram aquele negócio esquisito, um tsuru com um graveto e um cabeçalho cultural, esquisito, né? Aí começaram a dar risada, é, aí as crianças, ah, coisa esquisita, lá, uma tartaruga voadora, desengonçada, começaram a caçoar da tartaruga, e a tartaruga gostou, gostou? Não, né, a tartaruga ficou muito, 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 brava, e aí a tartaruga chegou aí, ah, suas crianças malvadas, e o que que ela fez? Ela abriu a boca, ela abriu a boca, o que aconteceu? E aí começou a mão, começou a cair, ela, bum, caiu. O que foi, o que foi, o que foi, o que foi, o que aconteceu, foi a história de criança, né? Então, ele caiu de costas, e o caço da tartaruga, olha, dura, dura, e aí ele, ah, 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 também, aí ele caiu, né, a condição, tudo preocupado, mas a tartaruga, ah, graças a Deus, eu caí de costas, e quando ele viu, estava lá perto do lago, muito bonito, um lago lindo e maravilhoso, que não faltava nunca, lá ele encontrou um monte de tartaruguinhas, amiguinhas, fez muita amizade, e a partir daí, você vê que o casco da tartaruga, antigamente era liso, mas com a queda, craque, craquelou, e ficou todo craqueladinho, né? Mas, ele estava feliz, porque nunca mais faltaria água, e todos vieram, 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 felizes para sempre. Aí, essa é a história do casco.